E aí é muito chato ficar nessa fila e agora é minha vez Ai, deixa eu ir primeiro Não, agora é minha vez, ô seu véio Esse Big Jump é da hora demais Uau 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 Ai Seu burro Esse cara me machucou Machucou você Machucou Olha ele aqui Ai Ai Pula Eu não pulo não, eu tenho medo Tem medo? Ai, quem é você? Eu vou cair não Já sei Já sei Joga uma faca aí, mano Nele O que? Eu escutei, tá? Agora vocês vão ver Ele pulou na sua fila Ele pulou na sua fila Pau Nem dói, cara Mas aqui são feitos de... Ele é mole E duro também Quando você vai bater Ele fica mole Ai Eu escutei sua conversa toda Agora você vai se ver comigo O que você quer fazer? Não, por favor Sai daqui Toma Eu sou gigante Seu tempo acabou Volte para o lugar Antes que a corda se solte Eu tenho que voltar para lá Vou voltar Antes que essa corda se solte E você constrói esse cara aqui E você vai ficar lá embaixo O que? Por que? É óbvio Mas eu não mereço Eu não mereço Agora é minha vez Daí que eu só vou... Agora eu vou embora Solta Corda Corda Tá se soltando Socorro 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 Torte mais Vamos lá Ih Nem senti E agora Eu vou Escondê-lo Pronto Pronto Deixa eu trancar essa porta E fazer isso E congelar Agora ninguém vai pegar Como que eu tô viva Eu também não sei Ai Meu pé Eu vou subir lá Agora ninguém vai salvar Esse cara Eu acho que eu vou... Então lá Uma dormida Você vai salvar Esse cara Eu não vou salvar Eu vou embora Eu vou embora Eu vou ter que salvar E aquele pique Eu vou entrar O que? Ai Não Trancou a saída Ai Socorro Meu Deus E agora Ah Aqui tem um elevador Pelo menos Estiloso Eu vou pegar Eu vou pegar o controle Eu vou pegar o controle Ah Volta aqui controle Vem pra baixo Vai pro pé Ai 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 Você não sabe mais Pra salvar Esse cara Agora você que vai ser Não Por favor Não Não Calma Vamos lá Pega Não a chave Tchau Então a gente só vê Esse moleque Que tá preso aqui Né Primeiro Deixa eu subir Nesse elevador Né 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 Não, 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 não. Ai, que barulho foi isso, eu vou lá ver. Meu Deus, tem um cara aqui morto. Meu Deus, tem um cara aqui.